Vamos para a imprensa, obrigado a todos da imprensa pelo carinho com os nossos candidatos a deputados estaduais, federais, senador da república, governador e presidente do Brasil Sem a imprensa, nada disso faria sentido para a gente, por gentileza Atenção bandeiras, atenção bandeiras Maestro, a entrada das bandeiras Antônio Neto, Robinson Parinazo 1255 com Ciro e Elbis E viva o Brasil Viva o Brasil pessoal, até mais